E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, seguinte, vai deixando o like, vai se inscrevendo, bora lá reagir às batalhas rapaziadinha, então só bora, 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 deixa o like. Você viu um MC no Brasil transformar uma mixtape feita de improviso, será que é o Dudu, será que é o Joc ou não, é o Liu V, que confia esses dois, não sei, o que ele acha que faz, mas você não tá vindo pra contar pra depois, eu travo de salvo igualzinho uma Glock, esse Loki vai achar que joy é de mim, eu respiro e volto pra mostrar o quanto esse cara é ruim, mais uma barra, são 4 tempinhos, no momento eu mato o Liu V, duas perguntas que eu não sei dizer, a cura do câncer, ele segue a renda, fique em vez. goin Boa não, foi, 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 foi. Barra-se, 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 cara, que isso é o Madrid, eu com o Kandi ou eu com você, o Magrito do norte e é o Liu V, ele falou, eu Dudu e o J PC só que pra mim nem ninguém, perdi pro gay, Ele se aposentou hoje sem se aposentar também Eu sou pra ser de respeito, lembro do papo do sábado feito Que cê falou que era fazer direito, de barulho cê não era o prefeito Tudo que fui, tudo que fui, tudo que fui, tudo que tudo que fui Com a geração o único que faz tristar e reforga é o Liu Gui Ele batiu, ele respeita, cê não agasta, toma e pinta Eu tiro e eu tava na espreita, só advogado então vai pra direita Os caras falam até pra prova do Enem, só que eles não são classificados Eu já mando agora a nossa base porque eu tenho o rap improvisado Você não passa aqui no Enem e nem no verso improvisado Por causa que na verdade eu não preciso de Enem e na Rima eu sou diplomado Você entende que eu faço agora, irmão? Porque eu tô na improvisação Você tá ligado que eu já sigo agora por causa que eu tô na função Eu vou mandando agora que a Rima é boa, você tá se titulando de tudo A noite que me passa a coroa Por isso que eu quebro esse cara, meu mano, que ele não aguenta Fica cheio de deboche, só que na minha frente não tenta Por isso que eu quebro esse cara, meu mano, você tá ligado aqui no cerebelo Ele tá só de ser chamado de japonês e aí foi cortar o cabelo Não é verdade, isso não é verdade Você calma, cara, isso aqui agora eu bato Mano, eu já chego na sagacidade Então cê calma, cê falou de Enem Por isso, mano, você é meu aliado Realmente cê falou de Enem Queria batalhar, mas chegou atrasado Então fala que eu pego, que eu passo, que eu faço Isso daqui, meu mano, cê sabe, cê vira freguês Até porque, sabe que eu rimo Hoje aqui é minha vez Eu me intitulo Só que hoje vai pra bala Hoje vai ser 3-2-0 Novo rei do Tchulala Então cê calma, já passo minha mensagem Cê calma, mano Cê sabe que é a modalidade Já bato nesse mano Hoje em suas pernas treme Atrasado do Enem Contro o Lino virou um meme Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco com seu sangue Aí, cê tá entendendo? Eu tô na rima Na rinha Na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo que meu clandestina Hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina Ah, que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou, cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos catetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de nós Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade da minha mídia Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia Quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou o mais famoso Esse meu é só seu Ele é famoso Vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pô Porra, rapaziada Vamos pra cima Esse clima que nós quer Rimas em três Ai, ele é famoso Falou que é o moral Eu não sou famoso Cusão Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os rugal? Sim Por isso que você é sua piada Você é atemporal Eu sou atemporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos faz uma canoa? Nada a ver Uou, 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 uou Aê, aê, demorou Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei Mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi só mídia Que chamou a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos eu já liguei Vai tomar madeirada E confere o replay Que eu tô no sintonia Também no ano que vem Tá no sintonia Isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei No corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão Eu também tô nas batalhas de rua Aê Achei essa engraçada Cê também nunca ganhou o estadual Hoje eu piso na tua cara Igual eu pisei no palco nacional Essa dupla é cada hora E rima no nó não é bom moço O chua é uma morte Toca neve Porque o caramelo voa no pescoço Calma calma aí moço Fica tranquilo Que eu já sei como é esse jogo E no final das contas Vocês vão ver Que eu vou apagar esse fogo Esses moleques É fogo de brasa É fogo de palha Eu sei que cê não tem qualidade Cê só precisa da popularidade Cê é um rap Tá sem qualidade Demorou Mão instrumental Ai de novo Chamorau Nunca vai ir pro nacional Só que esse ano eu vou Porque eu tenho 17 Quando eu for campeão Cê me assiste pela internet Viu o meu papel Ou quem sabe tu vai pro nacional Lá no bolso do Neo Ai caramelo Parar de ladainha Rimou contra o 90 Que cê parou na carrozinha Aí dá foda Toda vez essas pontes que é louca Só fala dos outros Tira o ovo do Neo da boca Morem sem maldade A rima do 90 Que foi usada pelo César Uma rima boa Inventa Não, 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 não Porque se essa não for outro Cachorro que late muito Só vai parar no meu ponto Independente Esse é o esboço Cachorro late um tanto Na minha frente Que perdeu o seu pescoço Lá Vai bater no tatame Aqui é dois vira lá De dois cachorros de madame Então agora Respeita o tatame Cê só grita Cê tá Cervando pra caralho Serem bem pane Falou que eu também Cervando Que legal Olha o magrão Novando Tomando um pau Aqui nesse potencial Falou que travou Depois que a vó Verdade dói Tem medo de cachorro Parecendo um motoboy Motoboy eu sou Igual cachorro Sem maldade Esse cachorro te derrubou Cês mandam rima Tô com os caras Cês não tem potencial Cachorro que late muito Vai ganhar o nacional E você quando chegou Aliás ele foi Mas esse cuzão nunca ganhou Mas e aí Hipocrisia Por isso que tu ralou O teu irmão nunca foi E foi ele que falou No filme a minha cara O round inteiro Ainda não mandaram Uma rima rara Eu nunca fui pro nacional Você é baba ovo Então vai lá esse ano Pra eu te espancar de novo É isso rapaziada Agradeço a você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal RimaSolo HD Voltamos com tudo Tamo junto É nóis Falou Tchau